Olá pessoal, aqui é o professor Márcio e agora nós vamos resolver o exercício 22.6 da primeira lista de exercícios de fenômenos de superfície. Nesse problema nós temos duas gotas pequenas de raio 1 nanômetro e a temperatura de 20 graus Celsius, que coalescem, ou seja, elas se unem e formam uma gota maior de raio desconhecido. Para isso nós temos a tensão superficial da água, a capacidade calorífica e a densidade da água nessa temperatura, porque a pergunta é, se o trabalho de coalescência, de união dessas duas gotas, se o trabalho produzido pela coalescência pudesse ser transformado totalmente em calor, qual seria o aumento de temperatura? Então, para isso, vamos resolver. Primeiro, calcular a área da gota pequena, de uma das gotas. 4π vezes 1 nanômetro, que é 10⁻⁹ metros ao quadrado, dá 1,257 vezes 10⁻¹ metros ao quadrado. O volume dessa gota, então, é dado por 4 terços de PR³, 4 terços de π vezes 10⁻⁹ metros elevado ao cubo, 4,189 vezes 10⁻¹ metros cúbicos. O volume, então, da gota grande é 2 vezes o volume das gotas pequenas, porque elas vão se unir. Então, isso dá 8,377 vezes 10⁻¹ metros cúbicos. A área inicial, então, é a soma das áreas das duas gotas pequenas. Então, 2 vezes a área da gota pequena, 2,514 vezes 10⁻¹ metros quadrados. A gota grande, então, nós já sabemos o volume dela, vamos estimar agora o raio. O raio, então, é dado pela raiz cúbica de 3 vezes o volume da gota grande, dividido por 4π, então, isso dá 1,259 vezes 10⁻⁹ metros. A área da gota grande, então, sabendo agora o raio da gota grande, é 4π vezes o valor do raio, que é 1,259 vezes 10⁻⁹ metros, elevado ao quadrado. A área da gota grande é 1,995 vezes 10⁻¹ metros quadrados. Bom, a variação de área é a área da gota grande, a gota final, menos a área inicial, que é 2 vezes a área das gotas pequenas. Como a variação de área é da negativa, nós temos um ΔA de menos 5,190 vezes 10⁻¹ metros quadrados. Bom, agora precisamos calcular o trabalho de expansão ou de contração. O trabalho é γΔA, então, temos 72,75 erg por centímetro quadrado e o ΔA de menos 5,190 vezes 10⁻¹ metros quadrados. Ficamos com o valor numérico de 3,776 vezes 10⁻¹ metros quadrados, erg vezes metro quadrado, dividido por centímetro quadrado. Precisamos converter essas unidades para o sistema SI. O erg é um dina vezes 1 centímetro e centímetro quadrado no denominador. Bom, o dina é força, então, é massa, grama, vezes aceleração, centímetro por segundo ao quadrado. Então, temos agora um centímetro ao quadrado do numerador que cancela o centímetro ao quadrado do denominador. Ficamos apenas com o grama, que é 10⁻³ quilograma, vezes o metro ao quadrado, né, metro ao quadrado, que eu desmembro em metro, quilograma a metro por segundo ao quadrado vezes metro, isso aqui dá newton, aliás, dá newton vezes metro, que é joule. Então, essas unidades são substituídas por 10⁻³ joule. E temos, então, o valor final de trabalho, menos 3,776 vezes 10⁻¹ joule. Esse trabalho é negativo. Pela convenção que usamos na química, um trabalho negativo diz que o sistema está realizando o trabalho. A primeira lei termodinâmica me diz que a variação de energia interna é igual a calor mais trabalho. Um sistema isolado, ΔU é zero e Q é igual a menos W. Então, o trabalho realizado pelo sistema, se ele fosse se tornar todinho em calor, seria mais 3,776 vezes 10⁻¹ joule. Bom, eu vou descobrir agora qual é a massa de água que tem no sistema. Se nós temos 1 metro cúbico, nós temos 998 vezes 263 quilograma de água. Para o volume que nós temos no sistema, as duas gotas se unindo em uma gota grande, de 8,377 vezes 10⁻¹⁷ metros cúbicos, nós temos que a massa de água é 8,362 vezes 10⁻¹⁴ quilograma. Bom, para que nós calculamos essa massa? Porque eu vou usar a relação calor igual a massa vezes capacidade calorífica vezes ΔT. Eu vou supor que capacidade calorífica é constante dentro do intervalo de variação de temperatura de ΔT. Então, eu vou usar ele como uma constante, não como uma integral de uma função. Vou isolar ΔT. ΔT igual a Q sobre M vezes C. Vou desmembrar ΔT em Tf menos Ti. Como eu conheço Ti, aliás, como eu conheço Ti, Ti passa para o outro lado somando. Então, agora eu substituo os valores numéricos de calor, de massa de água e de capacidade calorífica. Só temos que tomar um cuidado que a capacidade calorífica que o programa fornece está em gramas, e nós precisamos em quilograma. Então, no lugar desse grama, nós escrevemos 10⁻³ quilograma. Então, Joule sobre 10⁻³ quilograma. Então, esse 10⁻³ quilograma vai passar multiplicando... De 10⁻³, ele vai ser 10³, multiplicando 4,188. Bom, fazendo isso, nós cortamos os Joules, os quilogramas, e ficamos apenas com o Kelvin. Resolvemos numericamente esta parte da expressão e somamos com 293,15, porque aqui vai dar Kelvin, e temos uma temperatura final de 303,95 Kelvin. E o ΔT, então a temperatura final menos a inicial, teremos um aumento de 10,80 Kelvin. Para gotas tão pequenas, com raio na ordem de nanômetros, esse aumento de temperatura é absurdamente alto. É um aumento de temperatura teórico. Significa que aconteceria se todo o trabalho de coalescência pudesse ser transformado em calor. Mas nós sabemos, pela segunda, meio termodinâmico, e também pela terceira, que sempre há perdas. Então, nem todo o trabalho será transformado em calor. Haverá perdas para o ambiente. Sendo assim, essa variação de temperatura não será observada na prática. Se fosse assim, a formação de orvalho liberaria um calor absurdamente alto, e temperaturas extremamente elevadas, que, sei lá, poderiam queimar as plantas. As plantas e as graminas. As plantas e as plantas e as plantas e as plantas.